Já ouviu falar em calcário? Sabe para que serve? Não, você vai saber agora. Fomos até Santa Maria do Cambucá, interior de Pernambuco, lugar conhecido como a Terra do Calcário. Por aqui, essa é a atividade que dá sustento a várias famílias, como a de seu José, que é minerador, e a de seu Isaías, que mói o minério em estado bruto. Na pedreira, o trabalho não é moleza. É feito por apenas quatro homens que trabalham oito horas por dia. A extração das pedras é feita com uma máquina chamada de rompedor, a retroescavadeira, e termina manualmente. Existem dois tipos de calcário, e cada um tem uma característica específica que a torna fácil de ser identificada. Essa pedra aqui é o dolomita, ela serve para calcário, para fortalecer o solo. Essa outra é uma calcítica. Ela faz diversos produtos com ela. A ração para galinha, para aves, e também faz brido com essa pedra. Essa tem um brilho menor, é uma escâmara que tem, que dá um brilho menor. E essa é identificada pela cor, que é mais azulada, e tem um brilho maior. As escramas dão um brilho maior. O baixo teor de material orgânico ocorre com chuvas torrenciais, queimadas, erosões e sucessivas colheitas. O que faz com que, ao longo do tempo, o solo fique menos fértil. E é aí que surge a necessidade do uso do calcário. O objetivo é corrigir a acidez do solo, principalmente daqueles solos de climas tropicais, que são os solos agilosos. Essa correção, ela se dá devido ao baixo teor de material orgânico no solo. Então, com esse baixo teor de material orgânico, é necessário que se corrija para elevar esse pH. Na mina do Seu José, vimos o calcário no estado bruto. São 30 pedreiras iguais àquela, que sustentam mais de 400 famílias no município. Aqui, na indústria de Seu Isaías, todo o calcário é moído e distribuído. É assim que o calcário chega nas mãos do consumidor. Todo aquele monte de pedras passa por várias etapas, até se transformarem nesse pozinho branco. A gente pega a pedra bruta, traz, leva do trator para o bitador, passa pelo moinho, sobe para uma esteira e cai no silo. Aí começa, aí do silo sai para o, diretamente para o saco, 50 quilos, em cima do caminhão. Após todo esse procedimento, o calcário é finalmente embalado e comercializado. Eu vendo o meu produto, o calcário é 50 reais a tonelada, vendo para os consumidores de cana e capim e lavouras.